Uma intervenção vai render mais A votação ficou pra trás Mesmo gastando um bom valor A tal reforma enfim dançou Se der ruim irão falar Que a culpa é pro militar O rio está mesmo Sorte de quem já se mandou Já não tenho o que roubar no mar É bala perdida no ar No ar Parece um inferno lugar Eu rezo para me errar Por um mosquito Febre amarela que pavor Não tem mais pra onde correr Correr Faz até a perna tremer Tremer Eu vou tentar me esconder Quem sabe sobreviver Não morrer Não morrer Não morrer